Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar um spa day pra vocês, que é aquele dia pra gente relaxar e cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa pele, dos nossos cabelos. Então esses são os produtinhos que eu vou usar nesse spa day aqui na minha casa, espero poder passar umas dicas de produtos aí bacanas pra vocês e bora lá o nosso spa day. Primeiro vamos começar com a juba, né, com o cabelão. Então a primeira coisa, eu tô animada gente, a primeira coisa que eu faço é passar um olhinho de cabelo. Eu gosto de passar sempre um olhinho antes de entrar no banho, antes de passar o shampoo, o condicionador, porque eu acho que ele prepara o seu cabelo pra todos esses produtos e ele dá uma boa hidratada. Então eu sempre passo um olhinho, aí eu vou e prendo o cabelo pra deixar um olhinho agir assim no cabelo durante uns 5 minutinhos, tá bom deixar. E eu vou fazer um coque pra poder continuar fazendo o resto do spa day enquanto o produto age no meu cabelo. Então faço um coquezinho, pronto, fiz, tá prontinho e bora lá pro resto do spa day. Aí eu vou limpar a maquiagem, vou usar esse demaquilante bifásico da Sephora, ai que nojo, pra tirar toda a maquiagem. Ele é muito bom, ele limpa bem, eu gosto bastante. E pra limpar a maquiagem do rosto, eu gosto desse da L'Oreal, que também é um demaquilante, que eu espalho por todo o meu rosto e com algodão eu vou removendo. E eu acho ele muito bom também, eu sempre faço careta porque eu sou louca, mas tudo bem. E tá tudo limpinho. Agora vamos para o banho. E eu vou usar o shampoo da Alce, que eu amo de paixão, eu adoro a Alce, hidrata super. E eu tô linda, só que não. E eu vou usar o condicionador, né, a máscara 3 Minutes Miracle, que eu também acho muito boa, hidrata super. Vamos dar uma depilada, porque ninguém merece uma caco rosa pela casa, mas tudo bem. E aí eu vou passar esse sabonete de erva doce, que é muito bom pra esfoliar a pele do corpo. E deixar tudo bem lisinho, tem um cheirinho muito bom, é maravilhoso. Aí eu vou tirar a toalha da juba, e eu tô me achando a menina do chamado agora, mas tudo bem. E aí eu vou pentear os meus fios, os meus cabelos, que é sempre importante pra desembaraçar, depois do banho. Então eu sempre pentei, é muito importante. E agora eu vou usar essa pastinha, que ela é uma pasta de dente, só que é pra clarear os dentes. Eu recebi de uma lojinha da China, e eu tô gostando, gente. Tô testando ainda, mas ajuda a deixar os dentes mais branquinhos, e eu não sei porquê. Eu sempre fico mexendo a cabeça enquanto eu escovo o dente, acho que eu sou louca. Acho não, tenho certeza, mas tudo bem. É, sou louca. E aí enxago a boca e tudo mais, e pronto. Aí eu vou passar essa água termal da La Roche, que eu amo, dá uma refrescada, é muito gostoso. E aí eu vou usar no cabelo o Eleven One. Eu já fiz um vídeo sobre esse produto, vou deixar o link aqui embaixo. Ele é muito bom, principalmente pras pontas do cabelo. Então eu pego um pouquinho, espalho nas pontas, ele hidrata, ele evita pontas duplas. Ele tem 11 em 1, né? 11 benefícios em 1 só. Então eu amo esse produto, sempre passo depois do banho, depois de lavar o cabelo, é ótimo. E aí eu vou fazer um rabo de cavalo pra poder fazer o resto no meu rosto, e o cabelo não ficar atrapalhando, que enche o saco, né? Aí eu faço esse rabão de cavalo, pronto, fiz, tá perfeito, bora lá. Agora eu vou lavar o meu rosto com esse sabonete da Clinique, e vou usar o Klairsonic, que eu amo de paixão. Esse sabonete da Clinique é muito bom, ele é pra pele oleosa, então ele é um gelzinho. Ele ajuda a prevenir a acne, e ele é muito bom, ele é antialérgico. Então eu adoro usar ele, principalmente com o Klairsonic, porque faz uma limpeza assim, galera, muito boa, muito profunda, sabe? Limpa os poros, é muito bom. Então eu espalho em todo o meu rosto o sabonete líquido. E aí eu venho com o Klairsonic, por um minutinho assim, eu passo ele por todo o rosto, só não precisa mais que isso, e ele já faz efeito. Ele é maravilhoso, acho que foi a melhor compra que eu fiz, foi o Klairsonic, sem dúvida nenhuma, porque ele limpa bem as impurezas, sabe? Aquelas sujeirinhas que você não acha que tem, ele vai achar e vai limpar. Passar no pescoço também é importante, na testa, em todas as regiões, enxago o rosto, e tá tudo ok. Agora eu vou passar esse produto da The Body Shop no meu corpo, é um hidratante super potente, e é bom passar principalmente na área do cotovelo, assim, que é bem ressecada. Então eu vou espalhar por todo o meu corpo, pelo braço, pelo cotovelo, ele é bem concentrado, então ele dá uma hidratada, assim, power no seu corpo. E agora eu vou espalhar por todo o meu corpo. Depois eu vou usar essa máscara, a Glam Glow, que é uma máscara pro rosto, assim, pra tirar cravinhos e impurezas, só que ela é muito engraçada, gente, que a cor dela, ela fica um horror, e eu fico parecendo um ET, mais do que eu já sou normalmente, mas tudo bem. E aí eu tô passando ela, e... Ai, gente, a sensação é muito esquisita, eu me acho horrível. Apresento a vocês um ET, e eu vou dar um susto agora, bu, porque um minuto de silêncio pela minha aparência nesse momento, obrigada de nada. E a pessoa vai e tira foto no Snapchat, porque a pessoa é louca, sim, eu sou. E aí eu vou enxágua e tiro tudo certinho. Agora eu vou usar esse creme da Clinique, ele é muito bom, galera. Ele hidrata super, porque depois de fazer tudo isso, né, de limpar a pele, fazer toda essa esfoliação, a gente tem que hidratar essa pele. Então eu uso ele, ele é bem levinho, mas ele hidrata muito bem, ele é antialérgico, e eu espalho por todo o meu rosto pra dar aquela hidratada, principalmente agora, que tá mais friozinho, precisa. E pronto, pele super hidratada. Vou usar esse produtinho da Lush na área dos olhos, pra hidratar os olhos. Ele é um hidratante pra área dos olhos. E é muito bom, que essa área é mais sensível, ele tem resolvido, assim, super, tem hidratado super a área dos meus olhos. Agora vamos passar para a boca, eu vou esfoliar os meus lábios com esse produtinho da Lush, que tem um gostinho de chiclete, um cheiro. Gente, o cheiro de chiclete, dá vontade de comer, ai, só que não, né, fazer o quê? Não pode comer. Mas ele é feito com açúcar, então ele é bem docinho, é por isso que eu quero comer, porque eu amo doce, mas tudo bem. E aí eu vou espalhando ele por todo o meu lábio, tanto o inferior quanto o superior, porque ele dá uma boa esfoliada, é só você espalhar mesmo, e ele já vai fazendo toda a esfoliação. Depois tem que hidratar esses lábios, né, gente? Então eu uso o Carmex, que pra mim é o melhor hidratante labial que existe, então eu gosto desse de potinho, que ele é bem concentrado, e aí eu pego um pouquinho e espalho por todo o meu lábio pra hidratar, né? Esfoliou, tem que hidratar. Então eu passo agora também na parte de cima, em todo o lábio, e agora minha boca tá super hidratada. Agora eu solto o cabelo, deixo tudo solto, livre, leve e solto, e agora, galera, a gente vai cuidar das nossas mãos, porque elas fizeram tudo pra gente, né? Então a gente tem que também cuidar um pouquinho delas. Então eu uso esse creme para as mãos da Granado, que é muito bom, super, super hidratante, e passo pelas minhas mãos e vou espalhando, porque elas merecem ser cuidadas depois de tudo isso que elas fizeram pela minha beleza, né? Então bora hidratar essas mãozinhas, e pronto! Acabou, finalmente! Vamos sair desse banheiro, vamos pro quarto. Agora a gente tem que hidratar por dentro, né? Beber muita água, que é muito importante, nesse copo lindo, que eu amo da Imaginária, super fofo, e dá muito beijo na minha amada maluca, porque senão ela fica mais maluca do que ela já é normalmente, e você veste uma meia bem fofinha, bem confortável, porque dia de espadeira, dia de relaxar, ficar tranquilinha, pega aquele livro que você ama, eu tô lendo a herdeira nesse momento, e muito amor pela herdeira, né? Eu amo de paixão! Então é isso, galera! Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá muito, muito, muito gostei nesse vídeo, é só apertar o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal pra receber todas as novidades, e é isso, beijos rosas, e até daqui a pouco! Tchau!